Os 15 Benefícios do Óleo de Galbano para Saúde Os benefícios do óleo de galbano para saúde são diversos, pois, ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o galbano é botanicamente conhecido como ferula galbaniflua. O galbano é cultivado no norte da Índia, bem como o Afeganistão. O óleo de galbano é obtido a partir da resina por meio de destilação a vapor e tem uma fragrância floral, como o cheiro frutado. Esta fragrância floral do óleo de galbano torna como um ingrediente principal em uma variedade de fragrâncias. A goma resinosa é feita a partir das raízes, cortando-as. Esta resina extraída é endurecida para formar lágrimas de galbano, que é frequentemente utilizado para destilação a vapor. Os benefícios de saúde do óleo de galbano podem estar relacionados às suas propriedades como antiartrítico, antirreumático, antiespasmódico, cicatrizante, circulatório, descongestionante, desintoxiante, emoliente, inseticido e antiparasitários. Então, confie os 15 benefícios do óleo de galbano para a saúde. Benefício do óleo de galbano para a artrite. Sendo um estimulador circulatório, assim como o desintoxiante, o óleo de galbano auxilia a curar a artrite, bem como o reumatismo, melhorando o fluxo de sangue no interior do corpo, especialmente nas articulações, além da promoção de remoção de substâncias tóxicas ou mesmo indesejáveis do corpo como a água em excesso, os seus sais e o ácido úrico. O óleo de galbano é um ótimo antiespasmódico. O óleo de galbano é muito bom em lidar com espasmos musculares. Todos os desportistas e atletas devem se concentrar sobre isso. O óleo de galbano é excelente para reduzir cânebras ou mesmo puxadas de músculo. Ele acalma os músculos, bem como nervos, juntamente com eliminação de espasmos. Também é eficaz para outros tipos de espasmos musculares, tais como aqueles das vias respiratórias, intestino, bem como os nervos. Benefício do óleo de galbano para feridas. O óleo de galbano é eficaz na cicatrização de feridas. Ele estimula a aglomeração de plaquetas e leucócitos no local da lesão. Este óleo específico também evita o desenvolvimento microbiano na área de lesão ajudando a curar a ferida mais rápido. Benefício do óleo de galbano para cicatrizes. Como um cicatrizante, o óleo de galbano diminui cicatrizes e também as marcas deixadas pela acne, espinhas ou variola na pele. Este óleo acelera o crescimento de novos tecidos, bem como de células dentro da área afetada e fornece-lhe um aspecto fresco. Estes novos tecidos irão substituir os antigos, como tecidos danificados das cicatrizes. O óleo de galbano é um excelente descongestionante. Este óleo de galbano ganhou uma boa reputação significativa como um descongestionante e eficiente em impedir o bloqueio, que é o resultado de bronquite. Além disso, ele limpa o congestionamento nas vias nasais, os bronquios, traqueia, laringe, faringe e os pulmões. Isso fará com que a respiração fique mais fácil ajudando a garantir um bom sono quando alguém está sofrendo de uma tosse, resfriado ou bronquite. Benefício do óleo de galbano para úlceras. Este óleo particular é eficaz na cura de úlceras externas e internas e feridas. Além disso, ele oferece repouso dos problemas musculares associados com a linfa. Sua fragrância ajuda a pessoa a se recuperar de trauma, choque, bem como a depressão. Benefício do óleo de galbano para doença de Alzheimer e demência. O óleo de galbano é comprovado para induzir as células microgliais, que liberam agentes pró-inflamatórias que combatem a inflamação nas vias neurais. Consequentemente, prevenindo o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. O óleo de galbano trabalha em conjunto com a química natural do cérebro para evitar essas condições assustadoras que resultam em perda de memória. O óleo de galbano é um excelente desintoxiante. Este óleo especial é um ótimo remédio para furúnculos, acne, bem como abscessos, porque ajuda a eliminar as toxinas através do sangue. Por outro lado, gera a criação de hormonas particulares, os quais afetam frequentemente o fabrico de sebo das glândulas sebáceas, ajudando a eliminar as condições de pele mencionadas anteriormente. Óleo de galbano. Benefício do óleo de galbano para os nervos. O óleo de galbano combinado com óleos de rosa, uva, limão ou laranja exala fragrâncias que alivia os nervos. Distúrbios psicossomáticos. Alívio do estresse, bem como ataques de pânico são geridos de forma eficaz pelo óleo de galbano combinados com jasmin, lotus, ylang-ylang, incenso, cardamome e óleos tuberosos. Benefício do óleo de galbano para a pele. O óleo de galbano tem efeitos específicos sobre a pele que todos desejam. Revitaliza o envelhecimento da pele e fornece-lhe um tom mais jovem. Além disso, ele puxa para cima a flacidez da pele e libera de rugas. As estrias e rachaduras de gordura na pele também são reduzidos através deste óleo. Benefício do óleo de galbano para a micção. Um aumento da micção implica em menos toxinas dentro do corpo. E como o óleo de galbano é realmente um diurético, vai incentivar a micção. Através da micção, você libera produtos químicos tóxicos, metais pesados, açúcar, sódio e poluentes. A micção também elimina abeliar extra e ácidos através do estômago. Benefício do óleo de galbano para os vasos sanguíneos. O óleo de galbano provoca a contração dos vasos sanguíneos e, por essa razão, ajuda a parar o fluxo de sangue. Além disso, ele acelera o desenvolvimento dos coágulos de sangue. Isto pode ajudar na cicatrização de feridas ou incisões. Assim como também ajuda a impedir as toxinas de entrar no corpo. Estas vantagens de saúde particulares podem até mesmo ajudar a evitar hemorroidas. O óleo de galbano possui propriedade inseticida. O cheiro do óleo de galbano ajuda a manter os insetos longe. Se utilizados em paus de incenso, em sprays ou vaporizadores, pode conduzir mosquitos, moscas, baratas, formigas, juntamente com outros insetos à distância. Ele também pode matar insetos particulares. No entanto, não é tão eficiente na baratas.